Música Truculência Esta foi a reação da diretoria da FAB Steel em Colombo diante da mobilização dos trabalhadores e do sindicato. Nesta quarta, dia 23, o diretor Edson Antônio dos Anjos e o assessor Nilton Reni de Souza Silveira foram agredidos pelo proprietário, familiares e seguranças dentro da fabricante de estruturas metálicas. A agressão aconteceu logo após a Assembleia com Trabalhadores que aprovou o encaminhamento de uma carta de reivindicações. Segundo os metalúrgicos, a empresa atrasa o pagamento de salário constantemente. Edson foi chamado pelo diretor para conversar dentro da empresa. Lá, o empresário, Rogério Henrique Brebesch, teria forçado o diretor sindical a entregar os metalúrgicos que denunciaram a empresa. A resposta foi não e a reação do proprietário e de mais cinco homens foi a violência. Edson e Reni, que chegou logo depois, foram violentamente agredidos. Eles foram expulsos da empresa a chutes e pontapés. Após as agressões, os dois representantes sindicais prestaram queixa na delegacia do Jardim Eucalipto, em Colombo. Eles também fizeram exame de lesão corporal no IML. O departamento jurídico do sindicato já foi acionado e está cuidando do caso. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti